Fala pessoal, hoje nesse vídeo eu vou comentar dos meus animes favoritos da Kyoto Animation Como muita gente sabe, o estúdio sofreu aquela tragédia recentemente E quando eu fiz o vídeo lá comentando aquele negócio que, nossa, foi horrível Muita gente comentou que não conhecia o estúdio Então eu resolvi fazer um vídeo apresentando vários animes que eu gosto bastante Desse estúdio, homenageando ele, eu acho que essa é a melhor forma Comentando os animes que eu gosto muito dele Ele fez várias obras, muita gente não conhece ele inclusive Porque ele não é muito focado em ação, por exemplo, que é um negócio que chama mais a atenção Da maioria das pessoas, ele faz muitos laços of life também, comédia E drama, os dramas dele geralmente, são os mais conhecidos Apesar de que teve outros animes que recentemente ficaram bem populares dele De qualquer forma, nesse vídeo aqui, eu vou destacar os que eu mais gosto E como sempre, se gostarem do vídeo, o like são muito bem-vindos, ajudam pra caramba Compartilhem o vídeo principalmente com quem não conhece muitas obras da Kyoto Animation E se inscrevam no canal, quem não se inscreveu ainda Pra não perder nenhum vídeo, aperte aquele sininho fixo grande e aperte em todos Pra realmente receber todos os vídeos do canal E bom, começando Haruhi Haruhi é um anime que eu gosto bastante da primeira versão dele Tem duas versões É bem importante saber disso Uma versão com 20 e poucos episódios E uma versão com 13 episódios A versão com 20 e poucos episódios Repete os 13 episódios lá Que teve na primeira versão do anime Só que acrescenta mais episódios, basicamente Só que, partes desses episódios São o que chamam de 8 infinitos O que que é isso? É o que o nome diz São 8 episódios Iguais Parece que não vai acabar nunca É horrível Muita gente gosta Quer dizer, muita gente não Algumas pessoas serão divertidas e tal Vê basicamente o mesmo episódio Tem diferenças? Tem De levinho em cada episódio Tem umas diferençazinhas ali É basicamente Se repetindo o mesmo dia várias vezes Lá até o protagonista conseguir sair Desse loop Infinito Faz parte da história Isso é de propósito Apesar de que algumas pessoas Quando assistem Não, tô bugado aqui Eu tô vendo o mesmo episódio Não, você não tá vendo o meu episódio É o mesmo episódio lá Se repetindo várias vezes Com algumas diferençazinhas aqui É um negócio horroroso Mas ficou marcado Ninguém mais esquece O diabo desses episódios iguais aí Então Mais da metade Dessa nova temporada Que lançaram Dos episódios Que já não tinham passado Na primeira parte Na primeira versão São esse negócio Esse bando de episódios iguais Então já não ajuda tanto E o arco novo que tem Mais me fez odiar Protagonistas Que outra coisa Então eu não gosto muito Da versão com 20 tantos episódios A versão com 13 A primeira versão Foi divertido de assistir Eu ri lá Dei umas risadas Teve umas surpresas também Porque o anime é basicamente De um cara lá Que eu gosto bastante O protagonista da história Ele é meio sarcástico Então eu gosto de protagonistas Mas nesse sentido aí Meio cínico e tudo mais E bom Começa a história Com ele conhecendo uma garota lá Que começa Pô A pentelhar ele Seria a melhor forma de dizer E ele descobre mais à frente Que essa garota Em resumo Ela tem poderes De um deus Ou acredita-se Que ela tem poderes de um deus Eu não vou entrar nas teorias aqui De que na verdade É tudo imaginação Ela não tem poder nenhum Não vou entrar nisso Digamos que ela tenha poderes lá De um deus E aí o negócio É não deixar ela nervosa Nem nada Tentar manter ela O mais estável possível Pra ela não fazer Nenhuma caca Ela destruir o mundo Por exemplo Então Tentam manter isso E vai apresentando Vários outros personagens lá Que cada um tem um mistério Particular Eles não são Muitos deles não são Exatamente O que parece Eu não vou dizer exatamente o que Aqui tem umas surpresas Que você vai ter ao longo da história Na verdade eu acho que é sinopse Já comento algumas deles O que são cada um Mas basicamente Vários personagens lá Faziam um clube Pra tentar manter Essa Haruhi aí Que é a protagonista da história Estável Nesse clube dela E a gente vai acompanhando As aventuras dele Nesse clube aí Tem várias partes engraçadas Tem partes um pouquinho mais dramáticas Quatro ou cinco primeiros episódios São as que eu mais gosto Na verdade Dessa saga aí Depois vira um negócio mais relax Mais de comédia Então episódios mais soltos Em geral Mas a primeira parte da história Cinco ou quatro primeiros episódios Eu adoro É muito bom Eu acho que vale muito a pena Até porque eu comento muito Desse anime online Falando dele e tal Algumas pessoas marcou a infância delas Quando elas assistiram Algumas pessoas ainda é o melhor anime De todos os tempos Pra mim não chegou tanto Mas eu achei um anime bem interessante Principalmente o começo dele O primeiro arco dele Eu acho muito legal Depois vira um negócio mais solto e tal E o episódio que me impressionou mais Foi Acabou sendo perto do final Que é um episódio Com um negócio de banda lá Eu não esperava aquilo Quando aconteceu aquilo Uou Eu não esperava Fiquei completamente Caramba Embaço bacado lá Adorei aquela música também Então aquilo foi legal Foi o episódio que me marcou mais Aquele lá E o arco inicial O primeiro arco lá que fecha certinho Você vai ver com um clímax lá Mais marcante É o que eu mais gostei da série Mas se você adorou A série de paixão lá E depois você pode ver A outra série lá Que basicamente é um remake dela Com os mesmos episódios Basicamente não foram nem reanimados Botaram um extrazinho aqui e ali E fizeram mais episódios Só que o bando deles são iguais Como eu já falei aqui Então é um negócio que pode ser viável Ou não de você assistir A parte técnica Nessa época já era muito boa Da Key Auto Animation Já era acima do normal É um negócio muito bem feito Vale dizer Mesmo que seja um anime Um pouco mais antigo Com certeza tá muito bem feito Não tem problemas com isso Eu acho que ninguém vai ter E antes que eu me esqueça Tem o filme também Então o filme você pode assistir É mais dramático É bem mais pesado O filme tem algumas coisas Que você não vai entender No filme porque deveriam ser explicadas Em uma nova temporada do anime Que nunca aconteceu É Então Se você não quiser ficar meio perturbado Com umas coisas do filme e tal Talvez seja melhor Você só assistir a primeira versão De três episódios lá Termina e tal De boa história Não fecha nada Mas também não fica aquela sensação De que Nossa ficou um negócio aberto aqui Eu quero saber a resposta O filme deixa isso Um negócio meio aberto lá Mas se você quiser Gostou muito da série Então dá uma olhada no filme também Então tá aí Haruhi É uma série bem legal Outra série bem famosa Clanade Nossa Um bando de gente que adora drama Adora Clanade Eu não sou tão fã assim De Clanade Eu gosto Tá aqui na lista até Mas não é um negócio O meu Opus Prime Lá do negócio Opus Prime De onde eu tirei isso De qualquer forma eu quero dizer O meu anime favorito Algo do gênero Principalmente porque eu detestava A heroína principal da história Pô Marco Então você odeia o anime? Não Eu odeio o anime A continuação dele é legal Principalmente A continuação na verdade É a melhor coisa que tem É o Clanade After Story Ele com certeza Nossa A história é bem bacana Tem uns probleminhas ali Você vai achar Se você for mais crítico Mas ainda assim É uma boa história E conta toda Na verdade a vida adulta Dos personagens Então nossa Só isso aí já é um diferencial Do caramba É bem raro Nesse tipo de coisa Então você acompanha A história do romance deles Começando nessa primeira parte Da história E aí depois você acompanha A jornada adulta deles Então tem esse diferencial aí Uma história mega completinha Fechadinha lá E sobre o que é a história? Bom pra resumir Tem nada muito complicado É basicamente um cara Ajudando se envolvendo Com várias garotas do colégio E ajudando Cada uma delas Eu não vou falar muito mais que isso Tem uma surpresa ali no meio Com certeza Mas eu acho que não vale a pena Só essa sinopse básica aí Já dá uma noção É aqueles romances Baseados em visual novel Ou seja Tem várias rotas Isso que é muito interessante Nesse anime É o mais interessante na verdade Eles adaptaram as rotas Então se você como eu Ficou nervoso Porque ele terminou com uma garota aí Bom ele termina com outras Em outras rotas Se você pegar as OVAs lá As OVAs tem uns finais alternativos Com ele terminando Com outras heroínas Que ele vai desenvolvendo Alguma relação Durante a história Isso eu adorei Tem duas lá De cabelo roxo E essa aí Eu adoro elas Então eu não vou falar Tem outras Mas eu não vou falar Com a qual ele terminou Mas essas duas Eram minhas favoritas E bom Eu fiquei meio feliz com o final Mas aí eu fiquei feliz Com as OVAs Eu fiquei lá assim Com as OVAs pelo menos Eu fiquei feliz lá Com aqueles finais alternativos Mas a continuação É com a heroína principal Que ele terminou no anime Aquela rota principal Então não tem muito jeito A continuação depois Que é uma história completinha Na vida adulta dele E tudo mais Aí não Aí só com o heroína Não tem muito jeito Mas ainda assim Pra quem curte um drama Com romance É interessante até Pode ser interessante Assistir esse anime E se você gostou muito Da heroína principal Vai assistir a continuação Depois com a vida adulta Dela e tudo mais Até porque mesmo Não gostando dela É bem mais interessante A história lá Da vida adulta dela Eu gostei bem mais Do que o anime principal E o próximo Neidragon Esse aqui é bem simples É basicamente Uma garota dragão Que se apaixona Por uma mulher humana Aqui a gente tem O reverso na verdade Os ICK geralmente São pessoas De um mundo humano Que vão pro mundo de fantasia Aqui a gente tem Uma garota de um mundo de fantasia Que veio pro mundo humano Então essa garota aí Explica mais a frente Por que ela se apaixonou Pela heroína principal Lá da história Isso que é estranho Geralmente É no primeiro episódio Que explicaria isso Ali mostra Eu acho que Bem de leve O que aconteceu Lá ela explica o que aconteceu Mas só entra em detalhes Quanto a isso Uns episódios Bem mais a frente E bom A história é bem divertida É muito engraçada Eu ri bastante E a gente vai acompanhando A jornada dessa garota aí Que tá apaixonada Pela mulher lá Tentando conquistá-la De alguma forma E aí vai pra casa dela E vira a empregada dela Vira a maize lá Essa mulher é obcecada por maize Ela vira uma maize lá Começa a cuidar da casa Tudo mais Vai interagindo com ela Com as pessoas à volta E também vai aparecendo Mais garotas dragão Ao longo da história Várias engraçadas também Com umas personalidades Muito doidas Uma garotinha fofinha também Quem gosta Tem uma garotinha lá Que aparece Cada um é um dragão Meio diferente Tem poderes diferentes Tem um pouquinho de ação Mas não é muito foco Tem um pouco só Que inspira a ação Sem parar não O foco é comédia É muita comédia E cenas bonitinhas De vez em quando Não é ação A ação tem Quando tem é muito bem animado Vale dizer Que eu tô animando É um negócio absurdo Mas é um negócio Mais leve e bonitinho Relaxante assistir Outra comédia Que eu gosto bastante É a Mag Brilliant Park Esse aí é basicamente De um cara Que é chamado Pra gerenciar um parque Ele é um gênio E tal Em vários aspectos E aí convencem ele Uma garota lá Aí pra um parque lá Que é cheio de criaturas De outro mundo de novo São criaturas de um outro mundo Que vieram pra terra E aí criaram um parque lá Pra ele Só que o parque Tá quase entrando em falência lá Eles não conseguem Atrair mais gente E aí chamam o protagonista Lá da história Pra tentar resolver isso Ele se recusa no começo Mas acaba aceitando E vai seguindo a história A partir daí Com ele tentando gerenciar lá O parque Tentar fazer o parque Voltar a ficar popular E vem acontecendo Muita coisa engraçada No meio disso Tem um pouquinho de drama No meio Sempre tem Principalmente nos clímax Da obra Tem um negócio relacionado Também essa garota loura aí Que é um pouco mais dramático Mas o foco mesmo É no humor É em si uma comédia O timing cômico do diretor É muito engraçado Apesar de que Senso de humor É um negócio bastante Pessoal não tem muito O que fazer quanto a isso Eu recomendo Testar uns dois a três episódios E sim Você como eu Vai ficar shippando o protagonista Eu shippei direto ele Com essa garota aí sim É o time principal da história Era o meu pelo menos E eles dão Os negocinhos aí Nos fan-safizinhos dos dois De vez em quando Então é um outro motivo Pra você assistir Tem um pouquinho de romance Tem É divertido de assistir Mas principalmente O que mais me chamou atenção É o desafio do protagonista Como ele ia conseguir Resolver a situação Esse que me deixou mais curioso Ao longo da história Deu um desafio lá Desde o começo Pra ele Ele tem que fazer aquilo Senão Vai acontecer um negócio Muito ruim Se ele não conseguir a meta lá Pra reviver o parto E de novo O anime é absurdamente bem feito É muito acima da média A opening dele A ending dele Tudo nele É muito acima da média O design dele É bonito pra caramba Eu achei pelo menos E essa personagem Nossa O design dela Eu achava lindo pra caramba Tá vendo? Não é a Laura Não é a Laura que eu mais gostava Esse anime é a Java mais bonita Mas de qualquer forma Quem quer uma boa comédia Eu acho que vale muito a pena Dar uma chance pra esse anime E o próximo Ryouk Esse aqui Eu acho interessante De assistir Devagar Quem quer maratonar ele Eu não sei se vai ser tão interessante assim Porque É um anime um pouco parado A história dele É basicamente De um clube lá Pessoal dentro de um clube Tentando resolver alguns mistérios Eles acabam envolvidos Alguns mistérios lá Mas a maioria deles É bastante banal Eles resolverem ou não Não vai mudar Geralmente a vida de ninguém lá Não vai fazer uma grande diferença Mas ainda assim São mistérios De vez em quando interessantes E a história em si A relação dos personagens Que vai se aprofundando Ao longo do tempo É legal também E é muito perfeito É absolutamente Eu acho que é um dos animes Mais bem feitos De Last of Life Mais bem feitos Da Kyoto Animation E muita gente adora o protagonista Que é aquele cara Que não liga pra nada E tal Que é preguiçoso pra caramba Mas é genial O cara consegue resolver Algumas coisas ali A mente dele É totalmente genial Apesar da preguiça dele Então é um personagem Que muita gente simpatizou Lá na obra Ficou muito famoso Mas como é um anime Um pouco mais lento Talvez não seja interessante Assistir direto Eu vou assistir semanalmente ele E semanalmente eu curti bastante Enquanto eu acompanhei E o final dele O final dele Tem algumas coisas escondidas lá E nesse dá pra ter certeza Porque o diretor Comentou isso Ele botou os comentários Deles lá Explicando O que tinha naquela cena Então não tem como Você ter dúvidas Contra isso O que ele queria dizer ali E aí eu expliquei Em um vídeo separado O que quer dizer aquele final Não vou falar aqui Porque seria um baita de um spoiler Mas quem ficou achando O final muito aberto Dá uma olhada Naquele vídeo Que eu fiz explicando O final de Ryouka Nossa Você vai ficar muito mais feliz Não é um negócio absoluto Não é exatamente O final mega fechadinho Que você queria Mas vai parecer muito mais fechado E encaminhado Um certo negócio Em comparação A se você ver lá Sem interpretar algumas coisas Que o diretor quis fazer ali Então dá uma olhada naquele vídeo Se você já terminou Ryouka Ou se assistiu Ryouka E achou o final meio aberto E tal Dá uma olhada Naquele vídeo extra Que eu fiz lá Explicando melhor O que aconteceu no final de Ryouka Aquele finalzinho lá Tem uns negócios muito interessantes Que muita gente Não notou Principalmente quem curte romance Vale muito a pena Entender o que aconteceu ali E o próximo Koenokatachi É esse aqui Se foca em uma garota surda E o cara que fez bullying com ela Quando ela era mais nova Caramba Só isso aí Você já fica morrendo de raiva Do cara Só deu pra falar isso Mas a história É focando no cara E essa que é a parte irônica Da coisa toda A história se foca nesse cara Querendo se redimir Ele se arrependeu completamente Do que ele fez no passado E você vê realmente isso A história mostra bem Com arrependimento dele Ele querendo se reconciliar com ela E vai focando nisso A história é muito bonita A história é muito bonita A parte visual também É muito bonita Esse estúdio aqui Tudo que eu tô falando aqui É lindo visualmente É bastante impressionante Com certeza E a mensagem que esse filme passa É muito legal A jornada principal Que tem que completar aqui É a do protagonista Vale dizer Quem tá atrás por exemplo De romance Pode se decepcionar um pouco Tem um climazinho Tem sim Com certeza tem um negócio ali Mas ainda assim Não finaliza essa parte Não é o propósito do filme E sim finalizar a jornada Do protagonista O auto perdão Que ele tem que ter com ele mesmo Lembre disso Esse era o propósito Geral do filme Mas ainda assim Quem quer um negócio Um pouquinho mais completo Pode dar uma olhada no mangá Tem a venda no Brasil Todos os volumes São só 7 volumes Completa a história Quem tiver interesse Eu vou deixar na descrição do vídeo Um link pra todos os mangás E o próximo Kyo Kaino Kanata Se você quer um anime Mais movimentado Esse aqui é de longe O anime mais focado Em ação que tem Daqui outra animation E é muito bem feita Sequências de ação São muito legais E bom a história Se foca em uma garota Que tem poderes relacionados A controlar o sangue dela Tentando matar o protagonista O que é bem complicado Já que ele tem poderes De regeneração E a história vai seguindo Com ela tentando matar ele Em sequências que são Mais engraçadas Do que outra coisa Até que o negócio Vai ficando sério Vai surgindo ameaças Contra eles E eles vão se apaixonando Pelo outro Como é meio óbvio Na verdade No começo da história Já que vai acabar Acontecendo isso Pra tristeza De quem shipava ele Com essa e eu Por exemplo Fazia isso Mas pelo menos Vai desenvolvendo O romance deles lá Ao longo do tempo E termina de forma Bom Eles revelam muita coisa E explicam vários mistérios Que tem a volta deles O passado deles também Só que o finalzinho Lá deixa um gancho Que não dá pra entender nada Não tem explicação nenhuma Pra aquele negócio A explicação só vem depois Em um filme Felizmente teve continuação Tem dois filmes O primeiro filme É basicamente um recap Da primeira temporada E o segundo filme Aí sim É uma continuação Depois de assistir o anime É muito recomendado Que você vá assistir esse filme Pra terminar a história Ele continua lá E termina tudo Com um final fechadinho Vale dizer inclusive Pro romance Dos personagens Mas pra quem quer ver Como a Kyoto Animesho Se sai Em um anime focado Em romance e ação Com certeza Vale a pena Dar uma olhada nesse Violet Evergard Eu gosto muito desse anime A história dele Principalmente De evolução da garota Do modo que ela começa Do modo que ela começa Mal termina Nossa Tem uma baita evolução Da personagem Ela começa basicamente Como uma criança E termina lá Com uma mentalidade Bem mais adulta Bem mais madura E nossa Parece que saiu de um robô De uma pessoa Esse é o propósito do anime Essa é a jornada dela Esse é o foco Pô Marco E o romance? Ele tá embutido na história Mas não é o foco O foco do romance Aparentemente vai ser o filme Que já anunciaram Pra depois Desse anime aí Vai ser a continuação dele Vai ter dois filmes Um filme spin-off Que conta histórias extras E tudo mais E um outro filme Que já anunciaram E vai realmente Continuar a história A história se foca Em uma garota Que era basicamente Um semi-deus No meio da guerra Ela parecia ter poderes Sobrenaturais Nunca focam muito Nisso na história Mas tem algumas dicas Sobre isso Na Light 9 original Talvez o filme Explique um pouco melhor Essa parte De qualquer forma Isso não é tão importante A evolução dela Que é mais importante E principalmente Ela quer entender O que é o amor Ela é uma pessoa Que não entende muito Sentimentos das pessoas E pra tentar melhorar isso Depois que acaba essa guerra Ela perdeu os dois braços Em um incidente lá No final da guerra E uma pessoa Se declarou pra ela Uma pessoa que ela gostava muito Declarou lá Diz que ama ela Só que ela não entendia Esse sentimento de amor E pra tentar entender isso Ela entra lá numa agência Que escreve cartas Pras pessoas Tenta passar Os sentimentos das pessoas Pra cartas São auto-memory dolls Como chamam Ela tenta se tornar uma Fazer um curso E tudo mais E começa a jornada dela Tentando ajudar Várias pessoas diferentes A gente vai acompanhando A jornada dela De pessoa em pessoa E como ela vai amadurecendo A cada caso Nos primeiros seis episódios São um pouco mais comparados Nesse sentido Não tem um drama muito pesado Ou algo do gênero São bonitos com certeza Visualmente também Nossa esse anime é sensacional Na parte visual dele É deslumbrante É mega detalhado O design Alguns consideraram Praticamente impossível Consideraram feito absurdo Fazer um design Fazer um design tão detalhado Em movimentos Principalmente os designs Da Virus Da protagonista São um negócio Completamente absurdo Mas de qualquer forma A história vai seguindo Com o desenvolvimento dela E a segunda metade Nossa É muito melhor Do que a primeira Se você quer um negócio Mais impactante A partir do episódio Sete Nossa O anime Fica com um peso emocional Absolutamente O episódio sete Já dá uma virada completa A partir dele Vira o anime inteiro O episódio oito Nove Nossa Dez Dez é lindo também Começa um bando De episódios Extremamente marcantes Muito mais pesados Em termos emocionais Então você está achando Os primeiros episódios Meio lentinhos E tal Não tão impactantes Assim Calma Quando chegar a segunda metade Vira o negócio todo Vira o negócio Impactante Pra Caramba Eu nunca mais vou esquecer Vários episódios Lá da segunda metade Eu nunca mais vou esquecer Não é um anime perfeito Você pode achar Alguns probleminhas Aqui e ali Com certeza O clímax dele Não é tão impactante Quanto o que acontece antes Vale dizer Várias coisas acontecem antes Mas fecha bem A jornada da personagem Se você lembrar Como ela era no começo E como ela terminou E aquela Carla Que ela escreve basicamente É muito bonito É um final Muito bonito E o ganchinho Que é aquele ganchinho No final Bom aquele ganchinho Lá é pro filme Basicamente Que vai anunciaram já Que vai ter depois Continuando a história Não esquecendo Que vai ter um filme spin-off Que vai ser só histórias esses Focando em vários personagens Lá não é tão importante assim E o outro filme Que vai sair depois Esse sim É muito importante Vai continuar a história E sim Parece que vai focar muito mais Em um determinado romance lá Então quem queria esse aspecto Calma Que vai vir no filme E é isso Esses são os animes Que mais me marcaram Daqui outro anime Comentei o de vocês E é isso Eu fico por aqui Se gostaram do vídeo Dê um like Compartilhem Se inscreva no canal Quem não se inscreveu ainda Apoie o canal Quem puder Vire membro E eu vejo vocês No próximo vídeo No próximo vídeo E aí E aí